Obrigado, Bruno. E obrigado também ao Adriano pelo convite para falar aqui no Coloque. A princípio eu achei que o tópico, vamos dizer assim, do Coloque, estava um tanto quanto fora, vamos dizer assim, das minhas preocupações atuais. E ouvindo vocês, eu me convenci que não. Como vocês vão ver, vários tópicos que eu vou apresentar aqui intersectam discussões que foram apresentadas anteriormente. Só que o meu approach vai ser ficar muito próximo ao tema do workshop. E o que eu vou tentar mostrar é, usando uma exegese de textos e autores da filosofia moral experimental, mostrar três tipos de interfaces epistêmicas entre, por um lado, filosofia, ciências naturais e ciências sociais. Então, eu vou dar, na verdade, três exemplos de como, na filosofia experimental moral, a gente poderia ilustrar essas três interfaces e o modo como a gente pode pensar os resultados da filosofia e a metodologia da filosofia a partir dessas três interfaces. Duas delas eu vou só apontar na direção delas, vou mencionar os autores e mencionar os temas que estão envolvidos, e uma delas, para mim, a mais importante aqui hoje, eu vou examinar com mais detalhe, para que a gente possa ter, pelo menos, um exemplo claro, de que tipo de interface epistêmica a gente pode esperar da relação entre filosofia e ciências sociais e naturais. Primeiro, algumas observações sobre a filosofia experimental em geral, que não é exatamente um tema ou um termo que a gente saiba de antemão o que exatamente quer dizer. Primeiro, porque a filosofia experimental é algo absolutamente novo, é algo ainda coisa desse século. Mas, eu queria primeiro fazer um comercial disso, ele diz, olha, a filosofia experimental, por mais que seja algo novo, hoje nós temos, pelo menos, 18 programas em universidades europeias e mais de 30 em universidades norte-americanas, que se dizem trabalhando dentro do paradigma da filosofia experimental. Aqui alguns exemplos e nomes, para a gente ver que não estamos falando de pouca coisa. Então, nós temos autores como Neil Levy, em Oxford, Jesse Prince, em Nova Iorque, Alfred Mel, na Universidade Estadual da Flórida. Nós temos, em universidades como Harvard, Joshua Green, Gilbert Harmon, em Princeton, dois precursores do movimento, tanto em Hutchers quanto em Arizona, o Stitch e o Nichols, e assim por diante. A filosofia experimental, hoje, ela estende-se para vários domínios. Praticamente todos os temas clássicos da história da filosofia e as áreas que mais ou menos recortam o que se faz em filosofia foram, de algum modo, tocadas por autores que trabalham com essa perspectiva da filosofia experimental. Então, você vê em filosofia política, em filosofia da linguagem, na epistemologia, na metafísica, na filosofia da ciência, na lógica, na filosofia da mente e até na estética, discussões usando os recursos e usando os paradigmas da filosofia experimental para rediscutir ou reapresentar temas clássicos da filosofia. Alguns aspectos, vamos dizer assim, metafilosóficos aparecem nas discussões da filosofia experimental e aqui vão estar fazendo uma espécie de background em tudo que eu vou dizer para vocês hoje. Primeiro, não fica claro, não ficam claras, pelo menos as fronteiras entre aquilo que se concebe como filosofia moral experimental e psicologia moral. Ou seja, pensando a psicologia moral como algo que diz respeito à psicologia mais do que à filosofia. Também não ficam claros os limites entre aquilo que é a análise conceitual, do modo estándar que a gente concebe isso dentro da filosofia analítica contemporânea, e aquilo que a filosofia experimental faz. Um recurso muito utilizado na filosofia experimental é se perguntar sobre o que são as intuições que nós temos quando, por exemplo, examinamos experimentos mentais em filosofia e qual é a confiabilidade e a universalidade dessas intuições. E também como que a gente explica como que nós temos as intuições que temos nos casos particulares dos experimentos mentais que nós fazemos em filosofia, e quais os mecanismos subpessoais, os mecanismos psicológicos ou neuronais, que estão envolvidos em disparar as intuições que nós temos nos casos particulares. A filosofia experimental, pelo menos no modo como ela se inaugurou, tem um manifesto da filosofia experimental publicado por Joshua Nob e o Nichols em 2008, na forma de um livro, onde eles dizem que isso que eles estão propondo mantém uma certa, uma continuidade com certa tradição filosófica. E essa tradição filosófica não fazia uma diferença muito clara de fronteira entre filosofia, psicologia, história ou ciência política. O que já nos traz para o tópico do workshop, para saber o que se está discutindo aqui, exatamente as interfaces entre essas coisas, entre essas disciplinas. E o que esse pessoal da filosofia experimental está nos dizendo, no seu manifesto de abertura, diz, olha, se a gente olha para a história da ciência, nós vamos ver que em um determinado momento, que mais ou menos eles datam como sendo do final do século XIX, se começou a pensar que a filosofia tem que se desgarrar, vamos dizer assim, e se fazer contrastar com as demais ciências, sejam sociais, sejam ciências da natureza, o que aparentemente, segundo eles, não era o caso anteriormente. Um fato importante, vamos dizer assim, para a filosofia experimental é que, olha, eles estão preocupados em descrever como que, de fato, os seres humanos, os agentes humanos agem e como, de fato, eles são. O que implica que a filosofia vai ter que se virar com uma série de variáveis que rodam conforme os tempos e os lugares e que são contingentes e, na maior parte das vezes, confusas. Então, a ideia da filosofia como sendo uma disciplina que vai, a priori, determinar proposições um tanto quanto robustas sobre a necessidade ou a possibilidade de determinadas relações conceituais, de um modo, vamos dizer assim, absoluto, parece ser um pano de fundo contra o qual a filosofia moral está, a filosofia experimental moral está querendo fazer uma diferença. Um outro ponto interessante, vamos dizer assim, é no que diz respeito aos métodos. O que a filosofia experimental está querendo dizer? Olha, nós temos que, para investigar as intuições que os filósofos alegam nos seus argumentos, nós temos que conduzir, de fato, investigações experimentais dos processos psicológicos que subjazem as intuições que as pessoas têm sobre os casos. Vocês agora devem estar se perguntando, mas que intuições o Eduardo está falando aqui? Pensem no caso clássico, nos exemplos da troleologia, pensem nos exemplos do famoso bondinho. As intuições que as pessoas têm quando, por exemplo, acham correto ou incorreto puxar a alavanca ou não correto, por exemplo, jogar a pessoa lá com uma certa obesidade de cima da ponte. Então, o que subjaz essas intuições, num caso ou no outro, e as diferenças dessas intuições? E esse pessoal está nos dizendo, olha, para nós investigarmos o que está ocorrendo aí, nós temos que fazer experimentos, nós temos que, de fato, vamos dizer assim, olhar para os processos psicológicos, subjazem essas intuições. Outra observação ainda importante nesse manifesto diz respeito a uma recuperação de uma certa tradição, ilustrada, por exemplo, por Marx, ou Feuerbach, ou Nietzsche, que estavam, sim, interessados por processos psicológicos, especialmente no que diz respeito à crença religiosa. E com o surgimento da filosofia analítica, dizem eles, esse tipo de preocupação teria ficado subterrânea ou, pelo menos, desconsiderada como sendo o tipo de objeto da investigação filosófica, o que implica também uma certa reavaliação do papel que a filosofia analítica cumpriu na trajetória da filosofia contemporânea. Nós temos duas definições para o que seja uma filosofia experimental. A definição ampla vai nos dizer que é toda e qualquer investigação empírica que tenha como objetivo contribuir a um debate filosófico. O que, na verdade, seria uma espécie de recuperação dessa tradição, onde as fronteiras não estavam muito claras entre filosofia e as outras áreas da ciência. E uma definição mais estreita, que é a qual eu acho que é a mais produtiva, inclusive, onde a filosofia experimental é a investigação empírica dessas intuições filosóficas e quais fatores as afetam e quais mecanismos psicológicos subjazem a elas. E aqui eu acho que é a novidade que a filosofia experimental nos traz. E é essa novidade que eu vou explorar nessas três interfaces que eu vou tentar mostrar para vocês. A primeira interface que eu quero chamar a atenção, desculpe aqui que o slide ficou meio atropelado, é entre um conjunto de teorias na psicologia, do conhecimento da psicologia cognitiva, sobre teorias de processo dual, especialmente, vamos dizer assim, desenvolvidas por Kahneman e Tversky, e os impactos que esse conjunto de teorias teve sobre a psicologia moral e a filosofia moral contemporânea. Primeiro, quais seriam as características dessas teorias de processo dual? Primeiro, eles pensam que nós temos dois sistemas de funcionamento, um, um sistema, dito sistema 1, que é anterior evolucionariamente, intuitivo, associativo, rápido e paralelo, e um sistema 2, que seria reflexivo, controlado, governado por regras e serial. Quando a gente olha esses dois modelos e vê que tipos de teorias morais ou reflexões sobre a moral nós temos no horizonte contemporâneo, ligado à filosofia experimental, a gente vai ver que, pelo menos, três exemplos clássicos vão estar atribuindo todo o papel, ou maior parte do papel que se cabe à reflexão moral, a processos do sistema 1. Aqui eu dou só três exemplos, teriam mais, de autores que vão nessa direção, de pensar que a reflexão moral, por exemplo, ela é construída majoritariamente em processos do sistema 1. Seria difícil, vamos dizer assim, dentro da filosofia contemporânea, nessa linhagem da filosofia experimental, a gente buscar, por exemplo, autores que vão defender explicações dos processos de deliberação moral com base em sistemas que não... em processos do sistema 2. O segundo caso de interface que eu quero apontar é aquilo que ficou conhecido na literatura como efeito NOBE, que é mostrar que existe uma correlação entre os processos de cognição moral e os processos de cognição causal, os processos pelos quais nós estabelecemos relações causais entre eventos e os processos pelos quais nós valoramos, atribuímos valor moral a determinadas ações. E para ilustrar o que essa biografia aqui trata, eu quero apresentar para vocês um breve vídeo, de dois minutos e pouquinho, que ilustra o que seria esse efeito NOBE. Experimental philosophy is a new form of philosophy that involves actually doing experiments on how people think and feel. Let's look at two cases. For one simple example, consider the following scenario. The vice president of a company comes to the president of a company with a proposal for a new program. We are thinking about starting a new program. It will maximize profits, but it will also harm the environment. Look, I know that this program will harm the environment, but I don't care at all about that. All I care about is maximizing the profits. So let's start the program. The plan is put into effect, and sure enough, the environment is harmed. Now ask yourself, did the corporate executive harm the environment intentionally? Now that you've thought up an answer to this question, try thinking of a second variation. In this, we keep everything exactly the same. The only thing we change is the word harm to help. I wonder what happens. We are thinking about starting a new program. It will maximize profits, and it will also help the environment. Look, I know that this program will help the environment, but I don't care at all about that. All I care about is maximizing the profits. So let's start the program. The plan is put into effect, and sure enough, the environment is helped. Now in this new version, ask yourself, did the corporate executive help the environment intentionally? Strangely enough, most people say that the act of harming is intentional, while the act of helping is unintentional. But it seems like the only difference is in the moral character of what the executive did. How could this moral difference possibly be changing people's views on whether the act was intentional or unintentional? How could this be clear to you? How could this be clear to you? How could this be clear to you? It's better than I'm explaining what eventually the Nobu wants to say. It seems like there is a relationship that I can explain of attributing intencionality to a action and, on the other hand, to evaluate morally exactly what was happening. So, let's see, a disparity between the people who say that in a case it's intentional and in another case they say that it's not. It varies in function of the result, let's say, that the action occurred, apesar of the framework of the decision of the executive to be exactly the same. I will not explore this with you here, I will just indicate that this is a interface interesting to know that there is a correlation between the way and the way we attribute, for example, value to events and the way we attribute, for example, intencionality, a action and relationships causally between them. Now I want to go to, in fact, the interface that I want to discuss here, which is the third case, which is a case between discussions in the psychology social, in the psychology of the development, in great medida, what was known as situationalism. What is the situationalism? It's a theory that will say that, in the last instance, the actions that the agents make in the world, in various circumstances, are, casually, determined by the situations in which the agents are, more than, for example, by the intentions manifest that the agents have in that circumstance. or even by the traits eventuels of dispositions that these agents have. And how that it connects, for example, with the way the people of the ethical of the virtues recently, the recovery of the ethical of the virtues thinks of notions of dispositions of the notions like the character and the notions that are involved in the discussion about the virtue of the agents. The author that I consider as emblematic of this interface, of the results that we can obtain a partir of this interface, is Mark Alfano, in this book, which I consider a recent book, 2013, but already a classic of the philosophy experimental, which exactly does this, seeks recursos in the psychology to julgar the merits of a philosophy of a philosophy about what is the explanation of the comportment moral and the attribution of value moral to determinadas ações. O que que o Harman nos diz? Olha, com o ressurgimento, vamos dizer assim, de uma teoria neo-aristotélica das virtudes, fica muito claro o modo como isso é contrastado com pesquisas realizadas, por exemplo, os autores que estão grifados em amarelo ali, o Doris, o Flanagan, o Harman, o Miller e o Vranas. Todos eles, diz o texto do Alfano, questionam de diferentes maneiras e com diferentes conclusões se as pessoas de fato têm os traços de caráter que tradicionalmente são identificados como virtudes pela teoria normativa, por exemplo, uma teoria da ética das virtudes. E a preocupação talvez seja que esses traços de caráter ou, por um lado, são, demandam demais dos agentes e, se é assim, talvez nós estaremos destinados a fracassar moralmente em razão dessa exigência demasiada. O Alfano faz cuidadosamente a investigação de quais seriam, vamos dizer assim, os traços centrais de uma teoria ética das virtudes. E ele diz que essa teoria ética das virtudes está comprometida com algumas teses. É óbvio que se a gente olhar para Aristóteles ou olhar para os autores que eventualmente fazem o revival aristotélico, a gente não vai encontrar essas teses nesses termos. Mas ele está fazendo uma espécie de mínimo múltiplo comum dessa tradição e dizendo, olha, se a gente olhar para todos esses autores, nós vamos encontrar eles comprometidos com algumas coisas. A primeira tese, a tese da aquisição, é uma tese bastante plausível que diz, segundo esses autores e segundo o Alfano, que é possível para uma pessoa não virtuosa adquirir algumas das virtudes. Ou seja, aquela pessoa que não tem virtudes, como por exemplo coragem, pode eventualmente adquirir essa virtude. A segunda tese é uma tese que diz sobre a estabilidade. É saber se uma pessoa possui uma virtude, como por exemplo a coragem, num tempo T, se eu, por exemplo, fui corajoso ontem, então, se nada mudar, será possível que essa virtude se manifeste amanhã em mim, por exemplo. Então, se eu fui corajoso ontem em uma determinada situação, por exemplo, salvei alguém atravessando a rua intrepitosamente, pode ser que, de fato, eu venha fazer isso amanhã. E, por último, a noção de consistência. Se alguém possui uma virtude que é sensitiva a uma razão qualquer, então, mantidas as circunstâncias, ela responderá, no futuro, ou em outros contextos, a esta mesma razão. Então, se eu tive uma razão para agir no passado, vinculado, por exemplo, a alguma virtude, como, por exemplo, a coragem de ter feito alguma coisa, possivelmente, eu vou reagir a essa virtude pela mesma razão em eventos futuros. Ainda, o Alfano diz que, bom, nós temos também que ser, será possível para nós determinar o que as virtudes são, explicar as virtudes, de um modo funcional, vamos dizer assim, um modo como elas interagem com os nossos comportamentos. Também tem uma pressuposição de normatividade a saber que é melhor possuir uma virtude que não possuí-la e é melhor possuir mais do que menos virtudes. e essa aqui talvez seja mais controvérsia que eles olhem. Talvez exista um conjunto não negligenciável de santos na população humana, ou seja, entre nós, tem alguns exemplos máximos de distanciação desse conjunto consistente de virtudes. Quanto a isso, eu não creio que aqui seja um excelente ponto, até, dado, vamos dizer assim, os últimos eventos recentes no mundo, me parece que o nosso estoque de santos reais está cada vez menor e diminuindo, se é que há algum. Mas esse é o ponto que eu acho que é o mais controverso da discussão do Alfano. O que ele vai tentar mostrar, diz, olha, nós temos aqui esses vários compromissos, ele lista seis compromissos, vamos supor que cinco deles são, o argumento dele funciona razoavelmente bem, exceto talvez a pressuposição de que eventualmente essas teorias demandem a existência desse conjunto de pessoas que exemplarmente manifestam esses conjuntos de virtudes. Agora, o que é esperado, vamos dizer assim, das teorias que estão comprometidas com essas hipóteses? Primeiro, a capacidade explicativa, ou seja, se alguém possui uma virtude, então a referência a essa virtude ajudará em alguns casos a explicar o seu comportamento, ou seja, eu tenho que ter um determinado compromisso de poder explicar por que as pessoas fazem boas coisas em função das virtudes que têm e por que não fazem boas coisas em função da ausência de determinadas virtudes. Tem que poder explicar o comportamento das pessoas. E aqui vocês já podem imaginar se o situacionismo é uma explicação razoável para o comportamento. A aptidão explicativa do comportamento das pessoas, usando recursos como, por exemplo, traços estáveis de caráter, como, por exemplo, coragem, ou bondade, ou honestidade, eventualmente vai ficar prejudicada. Por outro lado, você tem que ter a capacidade de prever o comportamento das pessoas. E aqui ele introduz uma distinção que é interessante entre virtudes de alta fidelidade e virtudes de baixa fidelidade. Ou seja, se alguém possui uma virtude de alta fidelidade, então a referência a essa virtude torna possível fazer certas predições do seu comportamento, do comportamento dessas pessoas. E a última, que é o que ele chama de igualitarismo, ou seja, deve ser possível que nós possamos agir de acordo com essas virtudes, que qualquer um possa agir de acordo com essas virtudes, e não simplesmente que só alguns eleitos ou que tenham algum tipo de especificação muito peculiar na sua Constituição possa eventualmente agir de acordo com virtudes. Agora, o que ele diz? Ele diz, olha, tem, a discussão do situacionismo vai atacar a conjunção da consistência, do poder explicativo, do poder preditivo e do igualitarismo, ou seja, essas quatro expectativas que nós temos em relação ao poder explicativo, o poder preditivo, a consistência e o igualitarismo, que a ética, uma ética das virtudes é uma teoria inspirada na ética das virtudes, tem que nos dar, isso é contra-atacado pelos resultados que a gente tem no situacionismo. No caso da consistência, ou seja, as razões que eu tenho para agir sensitivas num contexto, tem que ser sensitiva em vários contextos. O exemplo que ele diz vai na seguinte direção. Se eu sou uma pessoa preocupada, vamos dizer assim, com o bem-estar dos outros, eu tenho que ainda me continuar preocupado com o bem-estar dos outros, independente de vários fatores, como, por exemplo, a idade dessa pessoa, o sexo dessa pessoa, a atratividade, o grupo ético no qual ela pertence, ou mesmo a habilidade que ela tem de me devolver eventualmente a algo que eu possa, uma situação de bem-estar que eu possa conceder a ela. por outro lado, eu também, eu, tenho que ser possível, tem que ser possível para mim, me preocupar com o bem-estar dos outros, independente do meu estado de ânimo atual, ou mesmo se eu estou apressado ou não apressado. Ou, inclusive, não pode ser afetado essa minha disposição de me preocupar com o bem-estar dos outros, se o que altera é o barulho no ambiente, os cheiros do ambiente ou mesmo a presença de observadores que estão olhando o meu comportamento e mesmo que não ativamente participando dele, mas simplesmente pelo fato de, por exemplo, vocês aqui todos observando alguém fazendo alguma coisa. Bom, o fato de vocês estarem aí observando essa pessoa realizar uma boa ação não pode ser algo que, na ausência de vocês, então, eu não vou fazer. E o que, no fim, ele acaba mostrando no que diz respeito a esse aspecto? traz uma série de evidências empíricas de resultados da psicologia social que mostram que, bom, de fato, as pessoas variam a sua preocupação com o bem-estar quando, por exemplo, o que está em jogo é a idade ou o sexo. Uma discussão clássica, por exemplo, no que diz respeito à questão da etnia, diz respeito a baias implícitos. Um professor, por exemplo, diz manifestamente que não é racista, que não faz distinção em relação à etnia ou ao grupo étnico em que as pessoas participam, mas, nas suas classes, nas suas aulas, ele sistematicamente dá a palavra para pessoas que são, por exemplo, de olhos claros ou de cabelos loiros e não dá na mesma proporção atenção aos alunos, por exemplo, que são, sei lá, asiáticos ou dá preferência às perguntas que homens fazem versus as perguntas que mulheres fazem ou se surpreende quando uma mulher, por exemplo, faz uma pergunta inteligente, mas não se surpreende quando um homem faz uma pergunta inteligente. Então, situações como essa, por exemplo, não deveriam estar impactando a agência moral dos sujeitos. Por quê? Porque são extra consideração desse caráter estável que, eventualmente, ele tem. Um dos experimentos que ele fala, que ele narra, por exemplo, quanto à questão de sons no ambiente. É um exemplo já clássico na psicologia social. A ideia era o seguinte. Se colocava uma pessoa, claro, que participava do experimento, alguns livros caíam da mão dessa pessoa e, em situações normais, sem barulho, no ambiente, as pessoas que estavam participando ali, no campus, por exemplo, na universidade, iam lá e ajudavam aquelas pessoas, aquela pessoa que tinha deixado cair os livros. Se faz uma certa estatística de quantas pessoas ajudam, quantas pessoas não ajudam. Depois se muda simplesmente um fator. Se coloca alguém cortando o grama ali, no pátio da Unicinos. Um barulho infernal. E aí se observa que, bom, variado somente essas circunstâncias, menos pessoas ajudam aquele cidadão que deixou cair os livros. o que variou de uma circunstância para outra, simplesmente o nível de ruído. Um outro experimento que ficou famoso era se passava na frente de uma padaria onde se a recém tinha feito pãezinhos. E o aroma daqueles pãezinhos, ao contrário do barulho infernal de uma máquina de cortar grama, aumentava a disposição das pessoas em ajudar alguém que, eventualmente, tivesse deixado seus livros cair na rua. Ou seja, esses fatores que são absolutamente externos, a princípio, à agência dos indivíduos, estão, de fato, sim, impactando no modo como eles se comportam, por exemplo, na preocupação em relação ao bem-estar de alguém que está ali, numa situação, por exemplo, de ter deixado seus livros cair. E assim, ele vai apresentando discussões sobre o que diz respeito à capacidade explicativa, assim como antes de respeito à consistência e também à capacidade preditiva. Discute, por sua vez, as virtudes de alta fidelidade e as virtudes de baixa fidelidade. Eu não quero entrar muito nesse tópico aqui para não tomar muito tempo da exposição nos detalhes da exposição do Alfano. O que eu quero é que vocês não percam, vamos dizer assim, o framework geral do porquê que isso é importante para a discussão que estamos tendo aqui nesse workshop. O que aqui nós estamos vendo contrastar? Qual é a interface epistêmica que está em jogo aqui? É a interface epistêmica entre uma teoria filosófica sobre como eu explico, vamos dizer assim, o juízo, a deliberação moral e o modo como os agentes efetivamente realizam boas ações ou más ações no mundo. Ou seja, esse framework vai depender de virtudes como sendo traços disposicionais estáveis dos agentes versus uma teoria situacionista que explica o comportamento dos agentes por fatores que são extrínsecos a isso. Ou seja, se nós temos que levar a sério o modo como essas interfaces entre, por exemplo, a investigação filosófica sobre a moral e a investigação do comportamento das pessoas na psicologia social, se essas interfaces têm algo a nos dizer, não é possível a gente simplesmente virar as costas para essas evidências e continuar fazendo teoria aos moldes da ética das virtudes, simplesmente achando que esse conjunto de dados não é representativo ou mesmo, bom, na pior das hipóteses, descrevem como as pessoas e não como as pessoas deveriam ser, bom, isso só mostra, então, em última instância que a gente devia, e sim, promover mais as virtudes e não se preocupar com esses traços desprezíveis dos comportamentos das pessoas. Não. Se essas interfaces epistêmicas têm que, de fato, ser levadas a cabo, levadas a sério, a gente tem que, sim, se eu sou um ético das virtudes, se eu estou preocupado em colocar minha teoria dentro desses modos, eu tenho que, no mínimo, oferecer uma explicação de por que que isso é assim e de por que que isso, eventualmente, deva ser superado ou isso, eventualmente, tenha que ser trabalhado dentro da minha teoria. No que diz respeito ao traço de que todas as pessoas têm que ser, todas as pessoas têm que ser possível agir de acordo com a virtude. Esse aqui é um tópico, vamos dizer assim, já mais sensível, ou seja, existe uma certa tentativa de escapar a isso, vamos dizer assim, ao igualitarismo, quer dizer algo do tipo, olha, eu, como ético das virtudes, eu não estou preocupado com que todas as pessoas, eventualmente, possam ser instâncias máximas de um conjunto consistente de virtudes. Em última instância, a agência moral pode ser algo simplesmente possível para uma, pensar assim, uma elite. Segundo o Alfano, bom, isso é uma escapada possível. Eu posso, eventualmente, dizer, no que diz respeito às críticas ao aglitarismo, dizer, olha, não é para qualquer um, não é para qualquer um, vamos dizer assim, manter um conjunto estável e consistente de coragem, bondade, honestidade, etc., só alguns conseguem. Talvez aqueles santos que estavam sendo previstos no começo da discussão. bom, isso pode ser uma saída um tanto quanto trágica, mas, pelo menos, mantém uma certa consistência. Dizer, olha, se não é todos que podem agir de acordo com essas virtudes, bom, eu posso muito bem imaginar que uma teoria como essa está desenhada simplesmente para alguns e não para todos. Reduz, vamos dizer assim, a capacidade explicativa, reduz a capacidade preditiva, porque, em última instância, eu vou estar tratando só de um conjunto de indivíduos, não, vamos dizer assim, num conjunto limitado de indivíduos, não num conjunto maior. Uma discussão que eu acho importante no situacionismo são dois experimentos que ficaram clássicos, um deles, inclusive, vocês encontram no Netflix, que é, aliás, os dois, o do Milgram e do Zimbardo. Rapidamente, e com esses dois experimentos eu vou concluir o que eu quero dizer aqui, apontando para essa relação entre o situacionismo e, por exemplo, uma ética, uma filosofia moral baseada na ética das virtudes. O que é basicamente o experimento de Milgram? É bastante conhecido, coisa que nunca hoje conseguiríamos repetir em universidade nenhuma, nenhum conselho de ética ia permitir isso. Se vocês não acreditam em mim, vejam o filme que tem no Netflix agora sobre o experimento do Milgram. Em última instância, para quem não conhece, vai ver o filme depois, o que é ali, você tem uma circunstância institucional onde algumas pessoas são convidadas a participar de um experimento, que o experimento consiste no seguinte, eu que sou convidado ao experimento, vou em uma sala, no outro lado do vidro tem alguma pessoa a qual eu tenho que administrar determinados choques elétricos, onde eu vou variar a intensidade desses choques elétricos de acordo com as respostas que essa pessoa vai dar. Se ele errar a resposta, para um certo teste que eu aplico, a cada vez que ele erra, eu vou aumentando a dose do choque elétrico que é dado. É óbvio que a pessoa que está lá do outro lado é um ator, ele não está passando dor, ele faz parte do experimento, e junto comigo, em uma sala, tem a pessoa que é o responsável pelo experimento. Pois bem, o que acontecia na maior parte dos casos? As pessoas, na medida, eu, que sou o par do experimento, na medida em que eu ia aumentando os choques, o outro ator lá começava a berrar, começava a reclamar e tal, eu me virava, as pessoas se viravam para o que estava ali no experimentador, tipo assim, continuo, e o cara disse, olha, infelizmente, se eu faço parte do experimento, eu peço que o senhor continue, e as pessoas continuavam, na maior parte das vezes, quase até os limites, vamos dizer assim, o limite, vamos dizer assim, da aplicação dos choques. A maior parte das pessoas que participaram desse experimento, na função de ser a quem estava aplicando o choque, depois ficavam impressionadas, depois que lhe diziam que aquilo era simplesmente um ator, etc., que o senhor estava infligindo dor a alguém realmente, ficavam impressionadas com o fato de eles terem ido até o fim. Tipo assim, a reflexão é assim, por que eu não parei antes? Bom, não eram pessoas más, eram pessoas, vamos dizer assim, que estavam em situações estáveis na sociedade, não tinha nenhum psicopata, a princípio, participando do experimento, não tinha nenhum bandido participando do experimento, eram pessoas como nós, boas pessoas como nós. em última instância, o que fazia com que eles agissem da maneira como eles agiam naquela circunstância? Era, a princípio, a relação de autoridade que estava estabelecida entre aquela pessoa que estava na sala e eu, que tenho que aplicar o experimento. Então, no fim, o experimento do Milga é um experimento sobre até onde as pessoas estão dispostas a, por exemplo, infligir dor a alguém que você nem conhece, com base tão somente na autoridade de alguém que está ali. É óbvio que tinha, vamos dizer assim, um fundo de interesse na discussão deles sobre, por exemplo, as atrocidades que foram cometidas quando, na época do nazismo, que era, vamos dizer assim, o pano de fundo do interesse intelectual deles saber por que as pessoas, em uma circunstância como essa, lembre-se, por exemplo, das discussões sobre a Ana Arne, as duas coisas andam muito juntas aqui, por que as pessoas, em uma circunstância como essa, simplesmente aplicavam os choques, simplesmente obedecendo a autoridade de alguém. Então, veja, os traços disposicionais estáveis do caráter daquela pessoa que estava ali, por exemplo, dele ser uma pessoa bondosa, dele ser uma pessoa generosa, dele não ser um malvado compulsivo, eram, de certa maneira, soterradas, deixadas, vamos dizer assim, anestesiadas naquela agência particular, sobrepostas a algo que dizia a respeito à situação em que elas estavam a saber que elas estavam ali participando de um experimento na qual elas deveriam respeitar a autoridade daquela pessoa que estava ali vestida um jaleco, dizendo, por favor, continue o experimento, a gente tem que ir até o fim. O outro exemplo clássico de situações que envolvem, de teorias, ou experimentos que envolvem, por exemplo, até onde as situações impactam no modo como os agentes realizam as suas ações no mundo, é o experimento do Zimbardo, o famoso experimento que simulava a situação de uma prisão, onde, aqui, o que aconteceu? Você tinha um ambiente onde as pessoas eram convocadas a agir, ou como os guardas de uma prisão, ou como os prisioneiros. Então, pessoas normais, que nem nós aqui. A Sofia é o guarda, o Adriano é o prisioneiro, se colocam naquela situação, e daqui a pouco a Sofia está pegando o cacetete dela e batendo no Adriano. E o Adriano, eventualmente, está resistindo mais do que deveria naquela circunstância. O que aconteceu no experimento do Zimbardo? O experimento, simplesmente, teve que ser interrompido, porque chegou num determinado momento que as pessoas estavam, de fato, se agredindo. As pessoas estavam, de fato, agindo, incorporando os personagens, por exemplo, de guarda ou de prisioneiro, em circunstâncias limites. Ou seja, o que estava... Bom, eram, de novo, eram pessoas más, eram pessoas que estavam, por exemplo, aplicando punições, um tanto quanto severa, aos prisioneiros, ou agindo de uma maneira submissa em relação ao guarda na função de prisioneiro. Eram pessoas que tinham algum, vamos dizer assim, traço disposicional de caráter firme, no sentido, por exemplo, de ser mal ou de ser submisso? Não, não era o caso. Elas simplesmente estavam sofrendo a pressão da situação, no caso, quase catártica, de estar representando um determinado papel num experimento. De novo, a gente pode discutir até que limite, a gente vai considerar esses experimentos como replicáveis, a gente pode questionar os métodos pelos quais os resultados desses experimentos foram obtidos, a gente pode criticar esses experimentos do ponto de vista do método. Bom, isso é uma alternativa. Agora, se eu sou um teórico da ética das virtudes e quero, de fato, ter uma teoria não sobre como as pessoas deveriam ser, mas como, de fato, elas são, se eu tenho que manter uma certa correlação entre o aspecto teórico e o aspecto prático da minha teoria, eu tenho que, pelo menos, dar uma explicação de como essas coisas funcionam, de como eu posso salvar a minha teoria ou abandoná-la em razão dessas evidências. E, bom, o que a maior parte das pessoas fazem? Os éticos das virtudes, a postura clássica do filósofo da ética das virtudes, mesmo contemporânea, vai ser dizer, olha, esse é o tipo de discussão que não me interessa, esse é o tipo de discussão que compete à psicologia e não ao filósofo fazer. Pois bem, levar essas interfaces à última instância, levar a sério essas interfaces, pensar essas relações de um modo responsável é fazer o contrário do que essa postura indica. Quer dizer, olha, sim, vamos ver como é que a gente pode lidar com esses fatos. Ou eu vou desconsiderar eles como sendo uma evidência empírica criticando os resultados. A gente sabe que em vários casos da psicologia social existe a dificuldade imensa de replicar resultados, alguns inclusive não foram replicados, isso é um modo de sair, mas a pior coisa que eu posso fazer se eu quero levar a sério as possíveis interfaces entre, por exemplo, filosofia moral e os resultados da psicologia, é enfrentar o desafio de peito aberto. Mas, bom, é estar disposto a eventualmente abrir mão de um framework filosófico definido a priori em razão de certos resultados que a psicologia social me dá. Bom, resumindo, o que eu pretendi fazer? Indiquei três interfaces possíveis dentro das investigações da filosofia moral experimental que a gente pode examinar. Um, a relação entre cognição causal e cognição moral no caso do efeito Noob. O outro caso do primeiro, da primeira interface é o modo como as teorias de sistemas duais impactam a geração de teorias contemporâneas sobre a moral, ou seja, você tem um resultado na psicologia que está formatando o modo como está se pensando teoria moral hoje. Se a gente olhar para o universo das teorias morais contemporâneas, a gente vai ter muita dificuldade de preencher a bolinha do sistema dois, dos autores que eventualmente vão pensar a moralidade como tendo como base princípios do sistema dois, eu digo assim, não pensem em Kant, pensem atualmente, quem é que está fazendo filosofia moral hoje que eventualmente vai dizer que boa parte ou a maior parte da nossa deliberação moral envolve, por exemplo, processos de segunda ordem, processos reflexivos, processos baseados em regra na deliberação moral. Bom, era isso. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Temos 15 e um pouquinho mais de minutos para perguntas. Eduardo, obrigado. para começar, eu queria que você explorasse mais essa última coisa que você disse. Quem hoje em dia está fazendo filosofia moral levando em consideração normas, visos reflexivos, 90% dos filósofos, não? Olha, o meu escopo para o termo filosofia contemporânea significa o seguinte, aquilo que está sendo feito de 2010 para cá. Eu não sei. Quais são? Eu te retorno à pergunta. Me cita, vamos dizer assim, um autor que, vamos dizer assim, contemporâneo hoje, que esteja completamente comprometido com a deliberação moral com base simplesmente em processos de ordem de sistema 2. O que te ocorre agora? Cosgard. A Cosgard é uma reapresentação do Kant. Entendeu? A Cosgard não está comprometida com esse paradigma da filosofia moral experimental. Estou pensando dentro desse contexto. Ah, entendi isso. Dentro do contexto da filosofia moral experimental. Ah, entendi. A Cosgard é um bom exemplo para o ponto que você quer, mas ela não está comprometida com isso. Então, já nesse universo. Nesse universo. Porque deu a impressão de que isso era dominante. Eu olho a filosofia e, pelo contrário... Não, óbvio. Como eu disse, não pensem no Kant. Pensem no que a filosofia é sendo feita hoje. Dentro desse paradigma da filosofia experimental. É massiva a influência da distinção entre Sistema 1 e Sistema 2 e é massiva a incorporação de processos do Sistema 1 por oposição ao processo do Sistema 2. Então, isso que eu quero mostrar. Veja como uma determinada teoria, uma distinção que vem da psicologia, impacta e formata a discussão na filosofia moral contemporânea. Esse é o meu ponto aqui. Obrigado. Para tratar de ser coherente com algumas coisas que disse antes que me parece que podem entrar em conflito com algumas coisas das que disse vós, não sei se tenes a mesma impressão, porque eu estabeleci em minha exposição um carácter normativo da epistemologia com respeito a disciplinas científicas que, em princípio, por si mesmas não têm carácter normativo. Entendo, com algumas dificuldades por o idioma, além do tema que não é minha especialidade, entendo que pode haver certa disidência entre os pontos de vista que vos expusiste que refleja os outros autores e os meus. Então, eu trato de aclarar e de aprender. Em princípio, há uma coisa que eu diria desta maneira. Se eu eu faço investigação empírica para saber o que a gente opina de algo, de política, ou o que seja, as encostas políticas. Hacer uma encosta política, por exemplo, nós estamos em eleições agora, e uma das maneiras de saber mais confiávelmente que perguntar a gente por quem vai votar, porque a gente aí, a vezes, é perguntar sobre as opiniões políticas, sobre os valores que tem, e de aí, inferir. É certo? Mas isso não é fazer filosofia política, isso é fazer aplicada, é da forma que se ganan a vida os sociólogos ganan mais plata, por menos, na Argentina, ganan mais plata que ensinando ou investigando sociologia na universidade. Isso é ciência e ponto. Por mais que eles possam estar condicionados, inclusive, inconscientemente, ao formular as perguntas, ou o que seja. Então, minha pergunta é, por exemplo, por que chamar filosofia experimental, porque não termino de ver, não digo que pode tomar insumos da ciência empírica, das investigações empíricas para pensar. Mas, eu volvo, por exemplo, ao exemplo que eu dí antes, que é parecido ao de Milgram, tão conhecido que vos decías e a referência que díste vos, de que eu vejo teóricos que critican o experimento, pero non o critican desde o ponto de vista epistemológico, o critican desde o ponto de vista moral, o critican desde o ponto de vista moral, con o qual, evidentemente, está todo confundido, porque, por suposto, que hai experimentos físicos, como os que facían os médicos nazis, que son moralmente execuables, pero desde o ponto de vista, digamos, de averiguar se pasaba tal ou qual cosa, a podían averiguar, digamos, para mi son dois planos diferentes, non digo que unha seja bueno e outro malo, que unha seja malo, son dois planos diferentes, e o exemplo que eu dí antes de iso que pasaba en Pakistán, imaginamos, imaginemos que era um movimento mundial, con terrorismo, e que sei yo, e esa gente chega a tomar domínio do mundo, e entón, se empiezan a aplicar ese tipo de legislaciónes, me parece que é un panorama terrible, pero, eu o que non veo é que isto, por exemplo, sirva para refutar, supongamos, o que dicía Kant, para mi siguen siendo dos planos diferentes, estoy equivocado o no. Dizer que, obrigado, Gaeta, dizer que você está equivocado é, vamos dizer assim, é extremamente arriscado, agora, uma coisa que eu estou, que eu posso afirmar é de que, na filosofia experimental, essa distinção entre normatividade e descrição, ela fica borrada. Não no limite, vamos dizer assim, de, por exemplo, vamos recuperar o exemplo que tu deste, do exemplo lá do Paquistão. É óbvio que, o que vai interessar para um filósofo experimental, moral, no exemplo do Paquistão? Por que que nós temos uma intuição de que aquele tipo de solução para o estupro da jovem não é adequado? Simplesmente permitir que seja estuprado a irmã de quem realizou o estupro, pelo que eu me lembro do teu exemplo. Por que que nós consideramos que a intuição de que isso é errado, o que que subjaza essa intuição? Quais são os mecanismos psicológicos que, para nós, agem quando a gente, por exemplo, tem a intuição de que isso não é uma boa solução? E, por outro lado, quais seriam os mecanismos psicológicos que fazem com que, na sociedade paquistanesa, aquela solução seja uma solução adequada? Isso interessa à filosofia moral experimental, saber por que lá a intuição é, sim, é isso que nós devemos fazer, e aqui, para nós, a intuição é, não, não é isso que nós devemos fazer. Agora, descobertas as, vamos dizer assim, bases psicológicas da intuição A e da intuição B, a intuição do Paquistão e a nossa, bom, o que que eu vou fazer com isso? Aí tem um passo que a filosofia moral experimental não vai dar, quer dizer, não, nós temos que privilegiar essa intuição àquela outra. Eu não estou muito correto de dizer o que fazer com isso, mas o que interessa para ela, para a filosofia moral experimental, é saber, bom, o que que está na base dessas intuições aqui e lá. Eventualmente, os processos que estão gerando a intuição como sendo boa no Paquistão são diferentes dos processos que estão gerando a intuição que isso é ruim para nós. E isso encerra a investigação experimental. Mas eu acho que tu captaste bem uma certa divergência entre o que eu falei e o que tu falaste. Sim. Levado à ponta de faca, levado ao limite, vamos dizer assim, essa investigação do modo como está sendo proposto pela filosofia experimental, a normatividade dos resultados científicos vai aparecer no domínio da filosofia. Essa fronteira entre o que é normativo e o que é descritivo, ela fica borrada em alguns casos. Uma só coisa mais. Estudios experimentais mostram que a maioria das pessoas comem falácias lógicas. Por exemplo, se estudiou muito, a mim me tocou avaliar, nunca o fiz. Nunca fiz investigação, mas me tocou avaliar investigações que se fazem sobre razãoamentos de carácter estadístico. Geralmente, a gente faz razãoamentos estadísticos que estão mal. E também faz razonamentos que são falacias formais, como a falacia de, por exemplo, afirmación do consequente. do que a gente não se resulta absolutamente irrelevante para os lógicos, salvo quando escrevem manuales de lógica e dizem a gente, não cometa a falacia de afirmação do consequente, ou a os professores, uma coisa muito interessante que me acordou agora. Um estudo empírico que se fez sobre razonamento estadístico foi o seguinte, a os estudiantes de medicina que, nos primeiros anos, que os faziam a os graduados, os graduados os volviam a acometer. ou seja, haviam olvidado o aprendizagem estadístico porque tinham uma intuição pré-científica que os estadísticos consideram equivocada. Por isso, que eu sepa, não levou nunca a nenhum matemático a modificar a estadística. Não disse, vamos a modificar porque, em total, a gente não tem em conta a lei das estadísticas. Por isso digo que creo que há uma diferença entre o que se estudia ou se argumenta filosófico. Porque aqui há um argumento filosófico. Devemos, se fazemos ciência, se fazemos medicina, temos que aplicar estadísticas adequadas. Não deixarnos levar por as instituições porque as instituições podem ser. Agora, é interessante a investigação empírica porque a investigação empírica levou a necessidade de ensinar a estadística aos médicos para que não se equivocaran depois quando aplicaran os resultados. Mas isso foi uma reflexão que se fez tenendo em conta o que a matemática diz, não o que o estúdio experimental mostra. Não modifica a lei. A isso me referia. Com a diferença entre o normativo e o descritivo ou o explicativo. Gaeta, dos ramos onde a filosofia experimental colocou a mão, o mais exótico para mim é exatamente a filosofia da lógica. O que uma investigação experimental em filosofia pode nos ensinar sobre, por exemplo, padrões corretos de inferência? É o domínio onde eu acho que a filosofia experimental tem menos a nos dizer. porém, do fato de eu reconhecer que eventualmente as pessoas realizam determinadas falácias e a maior parte das pessoas realizam determinadas falácias, o que ao filósofo experimental interessa? Eventualmente fazer uma investigação tal como foi feita pelo Kahneman e o Tversky dos processos de baias e heurísticas como, por exemplo, ancoragem, representatividade, que as pessoas de fato realizam atalhos para, por exemplo, fazer inferências sobre a probabilidade de eventos, não com base em princípios normativos da estatística, mas, por outro lado, por atalhos, por baias. Então, eu, como lógico, eu vou dizer, não, essa tua inferência está errada, ela não segue um padrão estatístico correto, ela não segue um padrão inferencial correto, mas, como psicólogo do raciocínio, e os filósofos têm que estar atentos a isso, eu tenho que saber quais são os mecanismos, como, por exemplo, representatividade ou ancoragem, que estão fazendo com que as pessoas façam essas inferências erradas e, eventualmente, até acertem em um determinado caso. Então, para o filósofo experimentar, óbvio que ele não vai definir quais são os padrões corretos de uma inferência, mas ele deve estar atento ao fato de que, eventualmente, as pessoas utilizam determinados atalhos, baias ou heurísticas, para realizar as suas inferências no dia a dia. E isso é uma informação relevante. É óbvio que a investigação da filosofia experimental não vai mudar a regra do mal dos pôneis e não pretende fazer isso, mas, por outro lado, tem que estar atento aos mecanismos pelos quais as pessoas, de fato, em alguns casos, realizam as suas inferências e isso é um dado importante que a filosofia da lógica não pode simplesmente virar as costas para isso. Obrigado. Me anoto eu, já que não tem ninguém. Em princípio, uma observação corta que é que, respeito da lógica, que é que, de fato, acontece. A motivação, não de todo o mundo, mas de muita gente, para fazer certas clases de lógica para consistente, é a intuição de que a regra, a intuição corrente de que a explosão falha. Não a todo o mundo parece razonável que ter credências contradictorias implique qualquer coisa. Não a todo o mundo. De fato, não suena tão razonável. E uma das motivações iniciales para fazer o que é para consistente é essa. Hacer falhar explosão por isso. Até há gente que questiona o modus podonens. Ou seja, em algum ponto tem um ponto aí. Minha pergunta foi sobre que você havia dado ao início duas caracterizagens, uma mais amplia e uma mais, não me lembro o termo, restringida ou específica de filosofia experimental, estrecha, estrecha de filosofia experimental. E, salvo no caso, pero não estou seguro, da segunda de as interfaces, não a vi reflexada nessas interfaces, digamos, porque a segunda parecia ser do efeito não. Claro, pareceriam ser mais intuiciones morais, correntes, que, propriamente, intuiciones filosóficas. A pergunta não é uma crítica, mas uma pergunta de curiosidade, se há algum trabalho feito sobre intuiciones, por assim dizer, filosóficas, que um chamaria filosóficas, cérebros em cubetas, experimentos mentais que, usualmente, nos despiertam intuiciones acerca de referência, acerca de intencionalidade, acerca de mundos possíveis, ou coisas por o estilo, pura curiosidade. No caso, no que diz respeito a intuições sobre atribuição de intencionalidade, que é exatamente o exemplo do Joshua Noe. Bom, ele apresenta esse efeito, ele tem evidência empírica de que esse efeito acontece, que as pessoas, de fato, julgam conforme o experimento, e ele constrói uma teoria de por que que isso é assim. Ele apresenta uma teoria e a teoria dele vai na seguinte direção. Os mecanismos pelos quais eu delibero sobre a avaliação moral, em última instância, são os mesmos mecanismos que eu recruto para julgar relações causais. Ou seja, deliberar moralmente é julgar relações causais. Mecanismos causais estão vinculados ao modo como a gente delibera moralmente. Isso é uma teoria que ele apresenta para explicar a intuição que aparece no efeito novo. Aí você tem um exemplo claro. O que é bastante, vamos dizer assim, até surpreendente. Normalmente a gente pensa que julgar moralmente, deliberar sobre o que é bom ou errar ou mal, não tem nada a ver com, por exemplo, questões de causalidade. Esse é o primeiro exemplo. Mas também tem intuições sobre, por exemplo, referência de nome próprio, que é um outro tema filosófico denso. Em todas essas áreas aqui, que eu listei no começo, intuições sobre justiça distributiva, por exemplo, na filosofia política. Os caras vão querer examinar quais são os mecanismos que estão fazendo que as pessoas, por exemplo, julguem correto uma determinada distribuição e incorreto outra. Estamos em tempo, assim que, agradecemos muito a Eduardo por a apresentação. Aplausos. 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 Aplausos.